Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Vivian, pra quem não me conhece, eu sempre tô gravando vídeos aqui no YouTube, tá bom, meus amores? Eu convido vocês pra mais esse vídeo aqui comigo, tá? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente, um vídeo bem legal, um vídeo que eu quis fazer com as crianças. Na verdade, elas estavam pedindo faz tempo um vídeo pra mim gravar com elas, e eu tava pensando, que tipo de vídeo trazer aqui? E me veio, assim, um estalo de gravar um vídeo com elas, elas provando os doces que eu comia na minha infância, gente, que já faz algum tempo. E eu tenho certeza que alguns doces que eu vou mostrar aqui, as minhas meninas e a minha neta também que tá aqui, elas nunca comeram esses doces, elas vão provar esses doces e vão dizer aqui pra vocês o que elas acharam desses doces, tá bom? Vai ser elas reagindo e provando esses doces antigos, gente, porque são doces muitos antigos mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e bora lá comigo! Meninas, se apresentem, meninas! O meu nome é Mirela, eu tenho seis anos. O meu nome é Alana, eu tenho... É... Assim... Três anos, nossa! Meu nome é Mirela e eu tenho cinco anos. Isso, exatamente, gente, ó. Já tá tudo preparadinho aqui, os pratinhos delas, agora vai vir o primeiro doce. Fechem os olhos. Gente, podem abrir os olhos. O primeiro doce, ele é uma casquinha com doce de leite. Eu falei não! Eu sabia que tinha... Pode comer. Ai, leite não. Pode comer. Come até o docinho, tá? Ah, mãe, parece ser leitinho. Isso. Esse foi moleza, né? Comem aí. Come o doce de leite. Aprovado, pessoal. O doce de leite tem gosto de café. É isso. Parece que só que é aprovado. Aprovado, filha? É muito aprovado. E você, Ana? Aprovado. Aprovado também? Aham. Gostaram? Uhum. Então, vamos pro segundo? Senão, vocês vão querer comer tudo e aí vocês não vão aguentar com os outros. Vamos lá pro segundo docinho. Olhem o doce. Vocês conhecem esse doce? Peraí. Eu não conheço, não. E aí, Mirela? Você conhece? Eu conheço. Você já comeu esse doce? Como que ele chama? Não. Vocês nunca comeram. Isso se chama suspiro. É um doce que eu comia muito na minha infância. Muito bom. Gente, tá sendo muito legal a reação de vocês. Vocês estão gostando dos doces? Aprovado. E aí, Ana? Ana? Tá gostoso, filha? Muito gostoso? Aprovado. Aprovadíssimos? Não. Ah, gente. Tá sendo muito bom. Porque elas estão gostando de tudo. E aí, Milena? Gostou, Milena? Gostou, Milena? Então, vamos pro próximo doce. Não comem. Não comem ainda. Vocês sabem o nome desse doce? Eu acho que eu já sei. Como? É o nome que... Ela veio... Ela sempre veio... Assim, ó. Uma vez eu tava com... Cheira! Cheira! Como meu irmão, né? Aí eu vi... Eu já sei. Cheira! Aí eu fiz o nome de barão. Barão picou. Não. O nome disso, gente, é Mocotó. Pode comer. Mas o marshmallow. É? Tem gostinho de marshmallow? Tem. E aí? Nossa, essas meninas estão gostando de tudo, gente. Esse é o Mocotó. Mostra aqui, Milena. Eu comi um pedaço. Aí. Elas estão comendo tudo, hein? Vamos pro próximo vídeo? Pro próximo doce? Então vamos. Gente, o próximo doce é uma geleia. Vocês já comeram geleia? Não. Nunca? Ela é mole, Ana. É mole, Ana? É mole. Eu vou provar. É mole? Experimenta. Mas eu não gostei. Essa não é fechada. Também não. Ó. Desaprovar. Não, vocês têm que comer mais um pedacinho. Vocês só morderam um pedacinho? Vocês não gostam de gelatina? Não. Mas não é igual gelatina? Não. Vocês não gostaram? Não. Não? Não? Ô, Ana, você não gostou? Não. Não gostaram da geleia, gente. Vamos pro próximo, então? Uhum. Uhum. Aí tá mais um doce. Vocês conhecem esse doce? Não. Como que é esse doce? Que doce é esse? Paçoca. Não é paçoca. Ele chama torrone de amendoim. Podem comer. É doido. Calma que eu vou esperar a Ana falar. Tá bom. Tá gostoso, Ana? É gostoso? É com a minha mãe. Todo mundo gostou? Sim. Torrone? É com a minha mãe. Por enquanto, então, só a geleia. A geleia, não. Olha a geleia. A geleia tá exato. Tá, filha? Uhum. Vamos pro próximo? Gente, ó. Mais um docinho. Ó. Que bonitinho. Mordam. E depois eu vou falar pra vocês que doce que é. Tá acabado. Tá acabado. Não, mamãe, um pedacinho. Doce de abóbora. Doce de abóbora. Doce de abóbora, gente. Não. Eu já sei o que é. Hum. O que é, Milena? É doce de... De quê? Qualquer coisa. Não. Ah, não. De goiás. Não. E você, Ana? Você acha que é doce de quê? De... E você, Mirella? A boca. Não é. É doce de batata doce. Hum. Mas você falou que era gostoso. Eu só falei que era gostoso porque eu pensei que era de amor. Então. Mas você gostou, não gostou? Gostou. Então foi aprovado? Foi aprovado. Todo mundo aprovou, então? Doce de batata doce? Então vamos para o próximo? Sim. Então vamos. A Milena disse que vai comer todos depois, né, Milena? Não, eu vou deixar. Eu vou deixar pra mim, pra mim, pra mim, pra mim também. Eu vou deixar. Sim. Então tá bom. Agora eu não posso. Um minuto. Aqueles doces ali, eu já sei, vai ter... Ó. Aquele outro que derretou na boca. Não sei de nada. Aquele outro que derretou na boca. Então vamos para o próximo, pessoal. Mais um docinho. E agora vocês podem tirar esse saquinho. Doce de banana. Não é. É isso mesmo, Mi. Doce de banana. Isso. Deixa assim, Ana. Não, vocês nem comeram ainda? Não, a casquinha é boa. A casquinha é boa. Olha, pera, ela tem mordido. E o doce de... E o docinho de dentro, Ana? Bom demais. Vocês gostam de docinho de banana? Eu só gosto de doce de banana. É? O de batata doce você gostou? Amor. Eu só gostei daquilo. Ó, gente. O doce de... O doce de batata doce, né? Eu mais ou menos gostei. E aí? Estão aprovados, então? Aprovado, pessoal. Vai comer depois? Vou. Então tá bom. Vamos para o próximo. Tá aí, gente, ó. Mais um doce. Sim. Que doce seria esse? Doce de coco. De coco? Coco. Então vamos lá. Doce suíço. Igual de coco. Mostra aqui, Mirella, a consistência dele. Ele é muito... Ele é parecido com uma casquinha de sorvete. Isso. Ele é pegado esse aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Come aí. Dá uma mordidona aí pra mim ver se vocês vão gostar. Um, dois, três e já! Vamos ver. A Milena? É o pacote. Aprovado. Aprovado. Mirelinha? Aprovado. Gostaram? Sim. Vocês vão comer depois esse doce? Aham. Sério mesmo? Sério. Gostaram, então? Uhum. A última. Olha lá, a Ana gostou tanto que tá dando mais uma mordidinha. Não. Muito bom? Uhum. Vamos pro próximo? Vamos. Então vamos lá. Tá sendo muito fácil. Tá sendo fácil? Tá gostoso, né? Uhum. Só escolhi doce bom? É, só que não é do mundo da geleia. Mas vocês nunca tinham comido esses doces, né? Uhum. Mãe, eu quero mais. Bora pro próximo. Vamos lá, gente. Pro último docinho, não menos importante. Que é paçoca. Paçoca. Paçoquinha, vocês conhecem, né? É paçoca. Quem não gosta de paçoca? Eu. Eu gosto. Você gosta? Eu amo. Então podem comer a paçoca. Tá azedo. Tá azedo porque estava comendo doce, muito doce. E aí? Também é provado. Provado. Provado? Provado. Gostaram? Uhum. Top, então? Uhum. A paçoca foi fácil, né, gente? Uhum. Muito fácil. O que vocês acharam de fazer esse vídeo? Muito legal. Mas eu não gostei da geleia, porque a geleia é muito ruim. Ruim, não. Porque aquele molengo lá é o morango. É? Uhum. E você, Mi? Eu gostei. Qual doce que você não gostou? Geleia. A geleia? Eu gostei desse. E você gostou desse, Ana? Uhum. Gostou? Eu amei aquele que derrete na boca. É? Elas estão doidinhas ali. Eu vou mostrar pra vocês os doces. Gente, ó aqui, ó. Um prato de doce agora pra essas meninas se acabarem. A única coisa que elas não aprovaram foi a geleia. A geleia, elas não gostaram. Ainda ficou faltando aqui a Maria Mole e alguns doces a mais, tá? Mas se vocês quiserem a segunda parte desse vídeo, comentem aí no vídeo, deixem bastante like, tá bom, meus amores? Que a gente vai fazer questão de gravar pra vocês. E as meninas, ó, estão ansiosas aqui pra comer o doce, né, gente? Eu vou provar o da Mirela. Eita. Vamos lá, elas vão agora provar um... Hum, elas gostaram do suspiro, gente. Hum, tá bom. Bom? Hum. O que vocês vão comer? Ixi. Ixi, elas vão se acabar hoje aqui com esse monte de doce, hein, gente? Ixi, elas vão se acabar hoje. Bom, meus amores, eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem legal. As meninas vão se acabar aqui agora nesses doces, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem a segunda parte, deixe seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu for postando por aqui, tá bom, gente linda? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!